Música Certa vez em outro estado me pedir a informação Porque é que no Rio Grande todo o Gaúcho é gritão Bem ali no pé da letra já lhe dei a explicação São tradições do estado pra quem foi acostumado a gritar com a criação Música Assim mesmo não são todos de falar agritalhado O gaúcho da cidade tem um falar moderado Na campanha que há razões de falar mais alterado Isso são coisas da vida pra quem se criou na vida Sempre lidando com o cara Quem se criou na campanha saltando de madrugada Obedecendo o patrão e pondo a tropa na estrada Quem quiser ver coisa feia é uma tropa estourada É ali que eu acredito Se a gente não der um cito Você perde toda a boiada Estou definição do grito porque me criei tropeando Música E hoje tem vida voltada vivo no disco gravando Mas eu tenho a impressão que ouço o gado berranto Música O Unifazes facilita e sem querer prendo meu rito E gravo a letra gritando E a resposta da pergunta sempre eu achei mais bonita Ali pra banda do norte aonde eu não fiz visita Música Eu desplandei pelo disco Sei que este povo acredita Música Nessa minha gravação Fica dada a explicação Por que que o grauço grita Música 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 Amém.